Vamos lá, Souza, aquele toque de elegância agora pra ver se dá certo, Souza. Pois é, Moelho, pois é, pedindo desculpa aos nossos milhares de ouvintes. É só chover, aí o sinal é um fracasso total. Pois bem, retomando, na Libertadores, o Grêmio depois de um mês voltou a jogar seu público lá em Curitiba, 23 mil e quatro torcedores, uma renda de 2 milhões, 100 mil e 400 reais, três, detonou da Estrangers e da Bolívia, quatro gols a zero. Terminado o jogo, Renato Gaúcho chamou todo o elenco, levou para o meio de campo e apresentou a bandeira do estádio do Rio Grande do Sul. Todo estádio, de pé, aplaudiu a manifestação. No outro jogo do grupo, Estudiantes, três, o Achipado do Chile, quatro. Hoje, tem Palmeiras classificado contra o São Lourenço, time do Papa. É o grupo F, independente do Equador, Liverpool do Uruguai. No grupo H, Libertad e Nacional do Uruguai, River Plate, Itátira da Venezuela, na Sul-Americana. No grupo A, o Independente da Colômbia, 13 pontos, derrotou o Red da Bolívia, quatro gols a zero. O defensa da Argentina, perdeu para o César Vajejo, do Peru, um gol a zero. Outro destaque, para o Cuiabá, invicto, classificado, com o gol do Pita, derrotou o Lanús, lá na Argentina, um gol a zero. O Gracilácio, do Peru, empatou com o Metropolitano da Venezuela, um a um. Hoje, no grupo B, tem Cruzeiro, Universidade Católica do Equador, União La Calera do Chile, Aliança Petroleira da Colômbia. No grupo E, o Atlético do Paraná, classificado, pega o Ameliano do Paraguai, tem Danube do Uruguai e Juliano do Paraguai. No destaque, do campeonato do Maranhão, primeiro jogo da decisão, Sampaio Correia, um, gol do Maurício, 17 segundo tempo, marque zero, apenas mil oitocentos e vinte e um torcedores. A renda não chegou a vinte e quatro mil reais. Segundo jogo, será no meio da outra semana, dia cinco, na Copa Verde. O Pai Sandu é campeão pela quarta vez. No agregado, dez gols a zero, seis a zero em Belém e quatro a zero ontem, lá em Goiânia. O time do Vila Nova levou apenas sete mil, duzentos e cinquenta e cinco torcedores ao seu estádio para o jogo de volta contra o Bicolor. Lá em Rondônia, começou a decisão. O Porto Velho, com o gol do Maurício Leal, derrotou o Barcelona, um gol a zero, na Copa do Espírito Santo. Desportiva, dois, Capixaba Esporte Clube, um, na terceira divisão do Brasil, São José de Porto Alegre, um, volta redonda, três, na segunda divisão do Rio. Olaria, zero, Audax do Rio, um, no sub-vinte do Brasil. Destaque para Corinthians, um, Red Bull, um, e o time do Ceará derrotou o Goiás, dois gols a zero. Hoje o Fortaleza enfrenta o Fluminense Cruzeiro e Botafogo no voleibol feminino. Liga das Nações, em Macau, são agora dezessete horas e quarenta e seis minutos. O time do Japão derrotou ainda pouco a França por três sete a zero. Antes, abrindo a jornada, Itália três, República Dominicana zero. Às oito e trinta de Brasília. E Fortaleza tem Brasil contra o bonito time dos Países Baixos. Outro registro é para o grande clássico, que é a segunda liga mais importante na futebol profissional do mundo. Lá da Espanha, Real de Madrid, noventa e sete, Barcelona, noventa e oito. E o Inter Miami, do grande Messi, que voltou a jogar, perdeu a sua invencibilidade das jogos no campeonato dos Estados Unidos. Inter, um, Atlantunada de três. Jogo disputado na madrugada de hoje, lá nos estates. Trabalhei, em nome de Autopeças Padre Cícero, a matriz vale por dez. Uma história de peças para carros nacionais importados. Quem acompanha o nosso trabalho todos os dias é o Ramiro Teixeira. É o Teixeira, Ramiro Teixeira, advogado, foi amigo do desembargador Zé Maria Mello, ex-prefeito de Tamburil, é ouvinte do Messias Alencar. Autopeças Padre Cícero, a matriz vale por dez, Moésio.